Oi! Vamos fazer uma toca de Papai Noel? Para as crianças, para os adultos, para a família toda. Fácil, fácil de fazer, meninas. Muito bom, olha aqui, ó. Ó. Certo? Vamos lá fazer? Enquanto a gente tá fazendo aí, vamos compartilhando, vamos curtindo. Bem bonitinha ela, bem gostosinha de usar. Aí no canal já tem um vestidinho de Mamãe Noel. Quem sabe vocês fazem, fazem o conjuntinho. Vamos lá? Então, para nós fazer essa toquinha aqui de Papai Noel, vamos fazer com uma cabeça de 54. É a metade da cabeça, é 54, eu vou dividir ela por dois. Vou dividir ela por dois, vai dar 27. Então, isso aqui eu vou fazer com 27. Simples, simples. A altura de uma toca é opcional. Ó, essa aqui tá com 44, eu vou fazer com 40 aqui, ó. 40 aqui bem no centro, ó. Só vou centralizar aqui. Não tenho nem muito o que fazer. Vou ligar esse aqui ali. É um triângulo, na verdade, ó. E esse aqui, aqui, ó. Duas vezes essa parte tá ótima, pode ser feita assim. Eu vou fazer em malha, vou botar um acabamento de... Pelinho gostoso, olha que lindinho. Só para vocês terem uma ideia. Eu nem faço molde normalmente para mim. Aqui, só para vocês terem ideia. Aqui ela ficou com 27. E aqui ela ficou com 50... Ah, com 40. Aqui 27, assim. E aqui 40. Só para vocês terem ideia do... Então, vamos fazer uma toca para a nossa princesa usar no... Na... Tau. Ó, vou usar malha. Né? Posso tirar... Se eu quiser economizar tecido, eu posso tirar uma. Só para vocês entenderem bem. Uma para cá, uma parte, ó. Para... E a outra para lá. Isso depende do... Como você tem tecido, né? Viu? Eu tô com fundo musical aqui. Tem uma menina aqui cantando. Tô com papel de bruxa. Ah, tu tá com papel de bruxa? Não é, Papai Noel? Então, tá bom. Vamos dobrar o tecido. Tecido não. É, para fazer a toca. Como que a gente vai fazer a toca? O importante é que aqui dá, que dá... Dá uma viradinha, porque é uma coisa que não tem uma necessidade, se quiser, de tão... Ó, oi? O que você tem pra ser? Vou fazer 20. Hum. Hum. Claro, claro. Aqui. A toca é bem grande, bem legal. Ó. Tá aqui a nossa toca. Praticamente pronto. Falta só fechar dos lados. Eu tenho um pelinho aqui. Se você não tiver pelinho, põe tecido branco. Malha mesmo. Fica bem legal também. Eu vou pôr, porque como a gente tinha aqui uns retalhinhos, a gente vai aproveitar eles. Ó. Esse mesmo. Gente, já tem outros tipos de acessórios aí no canal, caso você queira procurar aí. Tem outros vídeos, enquanto a gente vai fazendo. Você inscreva-se, você compartilha. É só isso que eu vou precisar. Esse detalhe aqui. Aqui, só pra você ter uma ideia do tamanho, ele tá com 10 pelo contorno do braço, né? Pelo menos 55, porque depois eu vou fechar aqui, ó. Aí ele vai dar 54, que é o mesmo da minha... Da minha toquinha, que ele vai aqui na beirada aqui, ó. Né? E o... Aquele miolinho lá, eu faço assim, ó. Eu faço bem mão livre mesmo, aquele. Aí eu redondo. Fecho aqui. E daí encho ele com um pouquinho, até o próprio pelinho eu encho. Certo? Já vamos lá na máquina, então. Só faço em volta assim, ó, redondinho. Agora eu viro, ó. Pronto, já tá uma pontinha feita. Aí eu só viro pra dentro aqui, ó. Só viro pra dentro aqui, ó. Não sei se pegou. Ó, tava assim, né? Fiz a costurinha em volta. Virei. Passo pra dentro assim. Ele tá pronto. Aí eu venho com a toquinha aqui, ele gruda aqui. Aí eu passo com cola quente a toca aqui. Esse aqui, ó, eu faço assim, ó. Eu fecho aqui, na alveloque mesmo aqui. Ou na reta, se você tem reta. Ó. Não caçou, mas não faz mal. Aqui, ó. Agora eu vou fechar ele. Pra ele ficar... Com aquela portezinha fechadinha. Assim, volta pra fazer o acabamento. Pra facilitar a minha próxima... Meu próximo encaixe aqui. Porque eu fiz a... Outro dia, uma... Uma menina. Dessa aqui. Ó, já tá pronto. Só encaixar na toca. Agora nós vamos lá na outra máquina que tem cor diferente. E vamos encaixar na toca. Ó. Já tá cheio de pelo aqui. Porque esse tecido solta bastante pelo. Ela já está direito com direito. Então, eu vou só fechar as duas laterais. Né? Como eu falei pra vocês. O comprimento da toca é opcional. Tem umas tocas mais curtinhas. O tecido também é opcional. Você pode usar certinho. Tem até de TNT. Pra... Pra criançada brincar, dá também. Ó. Aí tá costurada já a toca. Agora eu vou colocar o... O acabamento dela por dentro. E vou vir costurando em volta. Vou colocar aqui. Aqui. E aqui, ó. Encaixar ela certinho, ó. E a malha tem a vantagem de que ela estica. Caso precisa, ela pode dar uma puxadinha que ela vai, que é uma beleza, né? E agora você traz debaixo do pé da overlock aqui. E vem... Vem unindo os dois. Vem unindo os dois. Já. Costurada. Né? Eu só fechei na branca antes. Porque eu tava com a branca ali. Mas podia ser na vermelha antes. Aqui eu tiro os excessos. Né? E aí eu vou pegar a minha cola quente. E vou colocar... E vou colocar... Certo? Ó. Aqui tá a ponteira que nós fizemos na máquina branca. Pô, pô. Olha aqui. Eu faço assim. Eu coloco a cola quente aqui, ó. Eu coloco meu dedo aqui dentro. Pode soltar aqui. Pode soltar. É só um pouquinho. E aí eu coloco... Aí eu coloco aqui em volta do meu dedo. Ah, não esquentou, eu acho. Vai, vai. Foi, foi. Isso. E aí eu coloco isso aqui dentro do buraquinho, ó. Meu dedo lá, ó. É isso. Certo? Olha, meninas. Tá aqui pronta já a nossa touca. Fácil, né? Vamos fazer uma? Olha aí, ó. Tá aí, ó. Prontinha a nossa touca. Né? Pronta pra ser usada. Vamos curtir lá? Vamos compartilhar? Vamos.